Música 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 Muitas pessoas têm dúvidas sobre como utilizar a semente de girassol. Nós bem conhecemos óleo de girassol, mas não sabemos muitas vezes como utilizar a semente. Ela poderá ser utilizada torrada para colocar na salada. Vamos ver como fazer? Música 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 Assim fica pronto a semente de girassol torrada. A semente de girassol é um excelente alimento, mas muitas vezes nós apenas utilizamos o seu óleo e deveríamos usá-lo completo, um alimento integral. E assim seremos beneficiados contra a fadiga crônica e o cansaço. Também a semente de girassol, ao ser colocada na salada, irá produzir um excelente sabor. Para saber mais, acesse o nosso blog e curta a nossa página no Facebook. Música 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 Música